Mensagem do dia 1º do 2º de 1996 Na oração gosto que converses comigo Dá-me atenção a todo momento E eu te darei a minha paz Louva-me com os teus lábios e de coração Meu carinho sempre terás Põe-me dentro de ti E minha luz te guiará Chama-me pelo meu nome Que nada te faltará E depois dizei Glória a ti, Senhor Pai de misericórdia Tenha de nós compaixão Tire-me deste aperto Ponha-me junto aos teus Quero paz e alegria E ser chamado Filho de Deus Bento, meu querido filho O homem pouco sabe como dirigir-se ao seu Criador Não busca dizer mais nada A não ser somente Pai Nosso e Ave Maria Este é o começo Mas depois tem que conversar comigo Como se estivesse me vendo na sua frente Embora não me veja, mas eu estou As palavras quando são dirigidas a mim Eu, Jesus, ouço uma por uma Por isso gosto de um diálogo bem amoroso comigo Não é preciso ser estudado para chegar perto de mim Sou um rei que não corrijo erros de português A diferença só está no pecado e não no seu estudo Enquanto a pessoa cresce, continua fazendo a minha vontade Não existe professor melhor do que eu Vê que estes assuntos meus Só escreves porque encontrei em ti, meu filho Um homem obediente ao seu Salvador Assim serão todos aqueles que me derem atenção O carisma de uma pessoa é dado pelo Espírito Santo E não pela inteligência do homem por seu estudo A pior desgraça que acontece na humanidade É o orgulho que vem depois que se obtém Um diploma na mão Muitos fazem os mais simples esperarem Para falar com eles fazendo-se um superior Ah, meus filhos, como isto me dói Até parece que para esta gente Não existe ninguém acima deles Não aprenderam nada do que ensinei Se queres ser o maior Faça-te o menor entre todos Depois receberás o teu galardão Dado por um rei Com diplomacia Porque este prêmio é abençoado E está reservado para todos aqueles Que deram ouvido ao seu Senhor Por isso que os grandes santos no céu São considerados meus servidores De maior prestígio Muitos deles não tiveram estudo Quando estavam na terra No entanto, todos receberam o seu prêmio Para mim foram os melhores alunos A escola deles não foi pela mão do homem O carisma foi dado por mim Como fiz de Pedro Pescador de homem Hoje ele tem a chave do meu reino Agora o que dizes deste meu servidor Vais repreendê-lo por não ter quase estudo Olha que o teu diploma para mim Pouco vai adiantar O teu amor sim Dele é que vai depender a tua salvação Obrigado, meu filho No meu serviço ninguém é desclassificado Por não ter estudo Fica com a minha paz Jesus Essa mensagem é bastante importante Para a gente que participa da obra É um ensinamento para todos Na oração Gosto que converses comigo Bento, meu querido filho O homem pouco sabe Como dirigir-se ao seu Criador Não busca dizer mais nada A não ser Pai Nosso e Ave Maria Este é o começo Este é o começo Mas depois tem que conversar comigo Como se estivesse vendo-me na sua frente Muita gente reza o terço e pronto Lê um livro inteiro de oração e deu Não é assim que Jesus ensina Pai Nosso e Ave Maria Este é o começo Mas depois tem que conversar comigo E como eu posso conversar com Deus Se eu estiver rezando Junto com todo mundo Falando sempre junto com todo mundo Eu tenho que ficar em silêncio A oração tem que ser particular Muitas pessoas que participam da obra Que estão há anos nessa obra Não tem tempo para rezar sozinho Não fazem oração em silêncio Não se colocam diante de Deus Só Eu e Deus Essas duas semanas A gente teve a oportunidade De ficar lá no rincão E estar a sós com Deus Essa é a diferença do rincão Para Taquaras Vamos dizer assim Do sítio para a cidade Aqui não é cidade Mas tem acesso à internet Muitas pessoas vêm e vão E a gente conhece todos os vizinhos E lá não Lá a internet é bem fraquinha Televisão só Se quiser ligar Senão não pega Não tem quase vizinho nenhum A família metade ficou aqui Então lá É nós e Deus É eu e Deus Aí a gente se enxerga melhor Se as pessoas da cidade soubessem O que é a solidão O que é estar a sós com Deus Tirariam seu tempo Para estar a sós com Ele O que é muito bom É muito bom se conhecer É muito bom conhecer a Deus E aqui nesse barulho Nessa agitação Nessa moda hoje em dia Que tudo tem que ser mostrado Tudo eu quero ver Tudo as pessoas tem que aplaudir Tem que dar like Tem que dar aplauso Tem que dar joinha Tudo Eles esperam tudo de todos E não é Deus Deus é eterno Ele é a felicidade Não importa o que os outros vão dizer Se eu morrer hoje Amanhã Seria esquecida Se eles morrerem amanhã Que valor tem para mim Que diferença faz para o mundo Se um artista morre hoje ou amanhã A vida continua A nossa vida é Deus Deus é a nossa felicidade Ele é eterno E isso a gente só consegue descobrir E ver Sentir esse valor O valor da vida é verdadeira É na solidão É no silêncio com Deus Pai nosso Se afirmaria o começo Mas depois tem que conversar comigo Como se estivesse vendo-me na sua frente As palavras quando são dirigidas a mim Eu Jesus ouço uma por uma Por isso gosto de um diálogo bem amoroso comigo Não é preciso ser estudado para chegar perto de mim Não tenham vergonha Sou um rei que não corrijo erros de português Olha que amor Olha que carinho Olha que Deus maravilhoso que nós temos Ele não corrige erro de português Ele não humilha ninguém Às vezes a gente quer falar com uma pessoa E ela por ser mais estudada nos despreza Nos ignora E Deus não Ele é amor Ele é amor Ele não humilha ninguém Sou um rei Ele é o rei E não corrijo erros de português A diferença está no pecado E não no seu estudo Aí sim Deus corrige Quando a pessoa está em pecado Pecado mortal principalmente Essa é a diferença Não no português Não no estudo Aqui também ele fala A pior desgraça Olha Deus que está falando A pior desgraça Que acontece na humanidade É o orgulho Que vem depois que se obtém Um diploma na mão É uma desgraça Parece uma coisa Uma palavra muito forte Mas desgraça é o que? É uma pessoa que não tem a graça A graça quem dá é Deus E a pior desgraça É a pessoa se orgulhar Se afastar de Deus Até parece que para essa gente Não existe ninguém acima deles Eles acham que podem tudo Que não precisam de ninguém Que passam por cima de qualquer um Que Deus não volta Que Deus não manda Que Deus não está vendo Que Deus está longe Ah meus filhos Como isso me dói Não aprenderam nada do que ensinei Se queres ser o maior Faça-te o menor entre todos Agora O que diz Desse meu servidor Vais repreendê-lo Por não ter quase estudo Muitas pessoas Não aceitaram o profeta E não aceitam até hoje Os títulos que Deus Deu para ele Porque ele era uma pessoa simples E porque ele era uma pessoa simples Agora não pode ser homenageado Não pode se orgulhar Imagine Um santo se orgulhar É santo ou não é Ele não se orgulha Nós pecadores Seus seguidores Seus alunos Ele ensinou para nós O que devemos fazer Através do Espírito Santo Nós o elogiamos Através das palavras que Deus falou Nós o elevamos Nós pecadores Mas o santo não se orgulha O santo agora Só recebe o que Deus prometeu Tudo o que ele falou No livro Se cumpriu Ele é santo agora Ele é justo Ele não peca mais Ele é o caminho Para Deus passar Ele é a estrela Que guiará o mundo O retorno de Jesus Ele é a chave Que abrirá o novo reino Ele é Queiram aceitar ou não Quer ficar na igreja Fica Não quer sair O que ele disse Vai se cumprir Está se cumprindo As mensagens estão aqui Para provar Querem mais do que isso Ah não Mas tem um vidente lá Será que ele não podia voltar? Será que se aquele vidente Voltasse não ia melhorar Não ia arrumar as consagradas? Será que o profeta Não errou aquele dia? Que disse que não podia mais voltar? Que disse que não podia mais Seguir aquelas mensagens? Nunca estão contentes Quem faz isso é o diabo É ele que traz confusão Está tudo bem organizado Tudo do gosto de Deus Podemos dizer que está Do gosto de Deus Porque maior sinal Vocês querem ainda? Um pombinho branco Veio do céu Lá no rincão das flores Um lugar que não tem pombinhos Eu até brinquei com as pessoas de lá Eu disse Eu vou levar esse aqui Se aparecer mais um Vocês ficam para vocês Porque a gente sabe que não tem Que não vem Porque não foi nós que merecemos Foi Deus que quis Presentear Presentear uma pessoa Que é ingrata Presentear uma pessoa Que é desobediente Não Presentear os filhos Que estão fazendo O que Deus queria O que Deus pediu ao profeta É um pequeno sinal Do amor de Deus Quando o pombinho voava Lá no rincão Ele soltou uma pena Eu procurei E não achei para trazer Aí o que Deus mandou? O pombinho inteiro Deus não se deixa vencer Em generosidade E as pessoas São mesquinhas São ingratas Nunca estão contentes Morreu, acabou Não merece Erogio Traz outro Traz outro Vidente Lá tem mais mensagem Vão ler aquela Guarda essas Morreu, acabou Que ingratidão Que falta de humildade De oração Rezem Se coloquem Na presença de Deus Façam exame De consciência Acredita ou não Eu vou ser fiel Até o fim ou não Se eu saio Na hora da ladainha Isso é sinal De que eu não vou Ficar até o fim Se eu quero Outra mensagem É sinal De que eu não Estou contente Com essas Não me basta Se Deus falou Que aqui está Minha assinatura Está minha face Agora está Até um pombinho branco Simbolizando o Espírito Santo Eu não estou contente Eu quero outro Vidente Eu quero outras Mensagens Não vai ficar Até o fim Não é os filhos Que mandam aqui É Deus Foi Ele que escreveu As mensagens Querem aceitar Aceitem Sejam fiéis Não sejam Traidores Não sejam ingratos A ladainha É em honra Ao profeta Foi Ele que recebeu As mensagens Foi Ele que sofreu Para fazer essa igreja Para trazer nós Para cá Para Taquaras Ele merece Ele não está morto Ele está vivo E não se orgulha No céu Não tem orgulho No céu O orgulho está No inferno E nas pessoas Que vão para lá Aceitem a vontade De Deus É justo É homem Simples É um santo profeta É a estrela Que guiará o mundo É a chave Que abrirá O novo reino Se não Aceitar A ladainha Se não aceitar As mensagens Quero uma Quero uma Quero outro Quero outro Vidente Não vai ficar Até o fim Porque o diabo Faz confusão Está tudo Mastigado Aqui É só Prestar atenção Engolir Engolir Isso mesmo O profeta Deixou tudo Muito esmiuçado Tudo muito Bem explicado Tudo muito Bem ordenado Querem trazer Mais videntes Querem acabar Com a ladainha Querem tirar A direção De José Roberto Querem desclassificar As consagradas Que são leigas Mas são honestas Muitas religiosas Hoje em dia Infelizmente Têm títulos Têm cargos importantes E não cumprem Com a vontade De Deus Nós somos apenas Leigas Mas graças a Deus Somos honestas E vamos ser fiéis Até o fim Porque é sim Sim E não Não Ou é Ou não é Ou a gente acredita Ou a gente não acredita Tenham fé Façam a vontade De Deus E não a sua vontade Se ele escreveu Nós devemos ler Meditar Se não entender Guarda no coração Medita Como Nossa Senhora Ela guardava as palavras No coração E aos poucos Se você for humilde O Espírito Santo Vai iluminar Porque ele veio Na Nossa Senhora Porque ela era humilde E assim ele faz Até o final Ele só se revela Aos humildes Seja humilde Aceite a vontade De Deus Não peça Que a nossa vontade Seja feita Que seja feita A vontade de Deus